Jornal da Manhã Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça? Você é de namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca E esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça F-250 Pandora Isso é deboche Esquece Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção De traição Eu vejei no solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me encontrar Cê vem me buscar Só mando torrido Cansei de te beijar Não sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Mais uma Mais um Mais uma Mais outros apaixonados F-250 Pandora, DJ Daniel Costa, DJ Ivan Neto. Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua, duas, com olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, por nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim, eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua, duas, com olho igual ao meu e a boca sua, Eu não te trocaria, por nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca. É o rei da seresta, menino! Chama na voz, vai! Tem cerveja aí? F-250 Pandora Eu sou assim, nunca soube recitar poesias, não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero ser um amor e mais nada, você precisa entender, é que eu não sei dizer vai. Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Vem que eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Vem que eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo. Palavras vale menos que um olhar, meu coração é que vai te explicar, da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender, é que eu não sei dizer vai. Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Vem que eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Vem que eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, como eu te amo. Vem cerveja aí, Itagelada. F-250 Pandora DJ Daniel Costa DJ Ivan Neto Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus. Mas entre a gente o clima tá frio, não mesmo o quarto e os dois sozinhos. Em beijo a gente dá mais, faz meses que eu não te vejo no ar. Não sei o que fez a gente se perder. Na boca que falou de amor, agora tá dizendo adeus. Sei que também não tá me amando, nem me desejando, assim como eu. Vai ser melhor pra gente o fim. Tá foda do jeito que tá. Melhor parar por aqui, antes de alguém trair, vinham se machucar. Senhoras e senhores, Brasil! Não dá Brasil, nada de superia, falando de amor. Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus. Mas entre a gente o clima tá frio, não mesmo o quarto e os dois sozinhos. Nem beijo a gente dá mais, faz meses que eu não te vejo no ar. Não sei o que fez a gente se perder. A boca que falou de amor, agora tá dizendo adeus. Sei que também não tá me amando, nem me desejando, assim como eu. Vai ser melhor pra gente o fim. Tá foda do jeito que tá. E melhor parar por aqui, antes de alguém trair, vinham se machucar. A boca que falou de amor, agora tá dizendo adeus. Sei que também não tá me amando, nem me desejando, assim como eu. Vai ser melhor pra gente o fim. Tá foda do jeito que tá. E melhor parar por aqui, antes de alguém trair, vinham se machucar. Joga a mãozinha pra cima e faz barulho e salvador. F-250 Pandora Isso é deboche, esquece. Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada. Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada. Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada. Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver É aquele velho ditado, né? Quem perdeu que chora e quem achar que console E quem quiser me amar que sofra nessa misera F-250 Pandora DJ Daniel Costa DJ Ivan Neto Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Oi Som Som Testando Tava de ligado aqui O microfone Ó Roberto Eita menino Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também F-250 Tava de ligado Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas Sempre Voltam E o seu Já disse Sou eu É É Boboleta Se amar Conheço Uma Braboleta Não Boboleta Ah Que Lá Se Percebo Que o tempo Já não passa E você Diz Que não Tem Graça Amar Sim Foi tudo Tão bonito Mas voou Pro infinito Parecido Com Braboleta No jardim Boboleta Ah Te lascar Deixa eu cantar Deu Tira Sete Esclama Daqui Alguém Dividido Entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Tocando Boboleta Boboleta sempre volta E o seu Jardim Sou eu É assim Eu conheço Uma Braboleta Boboleta Igual Numa noite Estranha A gente Se estranha E fica Mal Você Tenta provar Que tudo em nós Mas morreu Braboleta E sempre Voltam E o seu Jardim Sou eu Ó Roberto Deixa eu te falar Um negócio Na próxima vez Fica a minha corrigida No meio do povo Vou dar uma mãozada No tronco Bem no tronco mesmo Da tua orelha Então tá bom Então Braboleta É Tauba Frito Né Vamos falar assim agora Tem cerveja aí Pra galera que tá Comendo água Chama na bola F-250 Pandora DJ Daniel Costa DJ Ivan Neto Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor Que me deu Um beijo Divana Divana Mátio danado Essa galera é o que? H- Menor 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 Erra é o mano Não foi eu que errei O perdão foi feito Pra quem sabe dar E eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Comigo vai Divana Mátio danado Essa galera é o que? Essa galera é o que? É o que eu me domino Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixa eu sentir você perto de mim O amor Que foi rever você Divana Mátio danado Silvarley O rei da celeste F-250 Pandora Isso é deboche Esquece Eu tenho raiva de você Porque cerveja bem demais Na cama você tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo Que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto Nunca mais Olha eu beijando na boca Do nunca mais Olha eu tirando a roupa Do nunca mais Juro que eu não corro Mais atrás Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu me acabando Na cama Do nunca mais Juro que eu não volto Nunca mais Olha eu beijando na boca Do nunca mais Olha eu tirando a roupa Do nunca mais Juro que eu não corro Mais Juro que eu não corro Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu me acabando Na cama Do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cerveja pende mais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez Prometo que é pra sempre Você não vai entrar Na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto Nunca mais Olha eu beijando na boca Do nunca mais Olha eu tirando a roupa Do nunca mais Juro que eu não corro Mais atrás Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu me acabando Na cama Do nunca mais Juro que eu não volto Nunca mais Nunca mais Olha eu beijando na boca Do nunca mais Olha eu tirando a roupa Do nunca mais Juro que eu não corro Mais atrás Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu me acabando Na cama Do nunca mais Quem nunca mais Chutou o balde E quis pegar ele de volta Que atira a primeira pedra Tá de sofrer em João Gomes é Pode ensinar a vida F-250 Pandora DJ Daniel Costa DJ Ivan Neto Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Sai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som descer mais um aí Desse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Que a som desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social É doido rapaz Seressa da Clecinha E Solange Almeida As agentes do FBI Simbora Clecinha F-250 Pandora Nocei o corpo do carro Inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo Vi no seu corpo arranhão Meu senso sentido ativou E eu tive que investigar Num pisca de olhos Descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito Que elogiava a sua boca Amei o book de fotos Que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr o fim no casamento Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Eita, minha amiga Clecinha Modo sexto sentido ativado Intuição de mulher nunca falha só Falha nada Notei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo Vi no seu corpo um arranhão Meu sexto sentido ativou E eu tive que investigar Num pisca de olhos descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito Que elogiava a sua boca Amei o book de fotos Que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr o fim no casamento Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Deu rei ligado Cigarro aceso Prostituta F-250 Pandora DJ Daniel Costa DJ Ivan Neto Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina 10 A coisa melhor que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Ponta noite por aí de ba em ba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhecer, bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Vou amanhecer, bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina 10 A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no noventa e seis Duas portas com escada e riba Sendo calvo e se ele for predeiro Assim começou Ele é feliz demais, rapá Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá no dinheiro não Tá é nisso, nunca vai ser doidão F-250 Pandora Isso é deboche, esquece! Tá é nisso, nunca vai ser doido E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Vamos, Robinho Aqui é o lugar do caba ser feliz Bora Se eu arrumar mais aqui Esse lugar é um cabalhão Não vou entrar aí não Aqui não vai Caminha, anda logo F-250 Pandora DJ Daniel Costa DJ Ivan Neto Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É que ela não é rapariga É assim não E aí Roberto Vai querer ou não vai? Assim uma hora Eu não dou conta não Seu mamãe Cinco minutinhos né Às vezes O que você tá fazendo aqui hein Roberto? Hein? Tchau 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 Vamos entubar você Agora vamos entubar você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O bagulho era louco, era pura curtição. Olhando lá de longe parecia um caldeirão. Olhando lá de longe parecia um caldeirão. O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? A galera tá curtindo. É o rachadoção. Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão. Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão. F-250 Negona Esse carro é tão potente. Esse carro é tão potente. Escolacha no som. Tudo vira uma zona. 10-250 Negona. O bonde aqui é o do Tioque. O bonde é pesadão. A cidade é imperatriz. No estado do Maranhão. Se liga no meu papo. Bondi de Maranhão. Fecha com o C. Fecha com o Tioque. E com o DJ Nenenzão. Fecha com o C. Fecha com o Tioque. E com o DJ Nenenzão. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Tado do Maranhão.